Ei, o que foi dessa vez? Você faz essa cara e eu já sei Não vem coisa boa aí Ei, não me acostumei Com essa história de ser só seu Fui um lobo sozinho Fui um lobo sozinho Você sabe, sabe Lobos são caçadores Lobos não mandam flores Lobos não se apaixonam E nem juram amores Lobos são caçadores Lobos não mandam flores Lobos não se apaixonam E nem juram amores Ei, não me acostumei Com essa história de ser só seu Fui um lobo sozinho Fui um lobo sozinho Você sabe Você sabe Sabe Lobos são caçadores Lobos não mandam flores Lobos não se apaixonam E nem juram amores Lobos são caçadores Lobos não mandam flores Lobos não se apaixonam E nem juram amores Lobos são caçadores Lobos não mandam flores Lobos não se apaixonam E nem juram amores Lobos não se apaixonam Lobos são caçadores Lobos não se apaixonam 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 Obrigado.